Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Abre e junta, abre e junta, abre e show Abre e junta, abre e junta, abre e junta no lugar Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vou pra frente, ei! Vamos lá, Bocha, E! 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 Vai dançando, 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 vai danç 3, 4, mexe, gata, gasta e balançar! Balançando, 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 se parou aí, bravo!